Estou voltando para a cabeça dos gigantes e eles voltaram da cidade, acabou a guerra, os filhos foram derrotados. Quando se houve o caso, partiu e retirou o seu sonho, ficou bem febrado, eu ver, da vida da nossa cidade, na cabeça dos gigantes. Saúl está no mundo dos seus homens, eu pergunto, eles escaparam a terra. Aí alguém diz assim, sei lá, eu disse, é sério, lá de Pelé. A partir de hoje, você é o líder do exército. Vamos, é isso que vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que por onde não havia nada, Deus estava no meu amor, eu quero ser uma coisa de Deus agora. Por onde você está, Deus vai te dar um pouco. Por onde você está, você é firme do meu coração, você tem medo do seu tempo, nós temos o tempo no nosso tempo. A gente não vai ser curtido por algum momento, mas o esconderijo de Deus é o preparo de Deus para nos lançar. Isso aí, eu tenho a palavra. Eu vou dizer para você, irmão, que quando Deus nos lança, quando eu lhe falo, chegou o tempo, meu irmão, os planos de Deus faz a terra se não for cedo mas ele faz o que ele tem que fazer com a nossa gente ninguém pode resistir no poder de Deus ninguém pode resistir em Deus, lutando em nosso favor da vista de lá coroado de verdade amém, glória a Deus entrou na peleja se fosse vamos fazer uma aposta aqui todo mundo me aposta todo mundo a vida tem que chegar e aí, você acreditou que Deus ia me dar a vitória? a verdade é que ele fala a verdade e eu não confio não não, não a gente se aposta a gente se enroubou a gente se enroubou mas quando ele voltou até o filho do rei se tornou seu melhor amigo olha aí, olha aí as mulheres começaram a cantar salve a milhares Davi matou dezenas de milhares aqui não presteu saiu o pessoal da vida ouvi ele quer aguardar o meu mal verde Davi me fez a salve e me deixou Davi olhou pra Davi Sabe? Mas Deus é... Quando Deus encontrou, você não acha que a gente tá em forma alguma coisa. Por que, pastor? Porque no local, que todo mundo espera que vai ser a nossa derrota, Deus entre nos na vitória. Sabe, no local, a gente não vai ser pra trás, vai ser pra trás, vai ser pra trás, a mão vai dar certo. Agora vai dar certo. Vai dar certo porque o meu filho vai dar certo pra chamar o meu nome, vai dar certo porque não é escolha de homem, é escolha de Deus! Eu vim aqui pra te dizer que você não é escolha de homem, você é escolha de Deus, você vai dar certo! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Vai dar certo! Vai dar certo! Vai ter doutor? Vai muito! Mas em todas elas você vai ser vencedor! Aleluia! É uma palavra de história de Deus, daquela puta, da comércio por aí. Tem ninguém que mentir, mas não para. Vamos melhorar esse aqui, irmão. Antes que a gente inventava o casinho primeiro, né, gente. Mas a gente vai fazer esse recomear. E tem que ver. Por brincadeira, irmão. Mas voltando aqui na palavra, bate um pouco da comércio e fala assim, você não é fio. Pelo que não, você é fio. E não luta só. E não luta só. Você tem Deus, meu irmão. Você tem Deus, seu irmão. Mas você não precisa ficar muito preocupado. Você tem uma grande vitória. Preparado para a sua vida. Olha, Deus. Olha, Deus. Aleluia. Só me ensina aqui. Não vou abrir por sozinha. Porque não, cara. Deus vive que eu não vou lá. Porque quando eu vou ficar crescendo, tua mente é... É. Passa por agora, né? Jesus. Deus viu as coisas. Porque Deus está no primeiro. É. 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 E aí, Senhor Deus, meu Deus, porque é melhorar-te? Deus está no que é bom e eu. Então, quando eu quero que ele seja totalmente vivo, e Deus é uma sorte para Jesus, para que ele terminasse o salão de Deus. Meu Deus, Senhor. Mas Jesus vem e diz assim, eis que está recomposto até a consumação do céu. Deus já está no salão. Amém. E aqui para Jesus, eu e você, nós vamos poder tudo o que eu desejo aqui na terra, talvez não. Mas o que não vai faltar sobre a minha é o que eu abri o amor de Deus. Aleluia. O que não vai faltar sobre nós é o amor de Deus. Glória a Deus. Sabe? E esse amor é que nos faz levantar todos os vestidos. Sabe? E esse amor é que nos faz ganhar, é que nos faz, sabe, colocar diante de Deus aquele que está dentro de uma solução. Sabe? Deus é tão maravilhoso. Ele é tão poderoso que ele ficou no seu filho de Deus. e um dos homens que nós, irmão, mais velho chamado Jesus é Emmanuel, que significa Deus dentro do homem. Ele veio pra morar na vida de Deus. E quando eu e você, eu e você, eu e o que eu tenho que ver a vida dentro de nós, não tem como gastar. Não tem como viver só. Sabe? As pessoas aqui também não podem esquecer de nós Elas podem até olhar para nós e dizer Você não vai mudar isso? É aquilo? Como fizeram para a vida Mas o que importa É que Deus sabia me reconhecer O que importa O amor de Deus que está sobre nós O que eu quero te dizer Eu e você vamos alcançar a impressão E esse amor Ele nos abriu Esse amor nos tornou filhos de Deus O meu filho de Deus Todo o filho de Deus tem interesse O Cristo Todo o filho de Deus sabe de nós Saiu Nós vamos colocar de pé Eu e você são nossos filhos